Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje na cidade de Itatiba, estou indo até Morungaba Com os meus amigos Net House e Miska Vamos ali comer uma coxinha e tomar uma calda de cana e tal O Miska vai levantar o drone dele E é isso, e voltar Rolêzinho rápido de sabadão Por que eu abri mão da garantia da Vulcan? Eu estou com a Vulcan um ano e um mês, eu acho As duas primeiras revisões eu fiz na Kawasaki É sempre essa política que eu tenho A primeira, a segunda revisão eu faço na concessionária E depois eu mesmo faço, enfim Então, a moto está agora com 8 mil quilômetros Essa revisão seria com 6 meses a partir da última Ou 12 mil quilômetros Então assim, ainda faltam 4 mil para ser revisado Todos os itens que teriam que ser revisados, por óbvio, na revisão de 12 mil Que seria caixa de direção, fluido de arrefecimento, enfim Uma série de coisas Então assim, eu vou trocar o óleo dela Eu já comprei o Yamalube 1040 Que é um óleo semi sintético Que eu sempre usei em todas as motos que eu tive Comprei o filtro da Fran Nas mesmas especificações exigidas pela marca Então eu gastei 70 reais de óleo e 40 reais do filtro E eu vou fazer a substituição em casa Eu vou filmar para vocês, mostrar Eu ainda não fiz a troca Eu ia trocar hoje Só que a gente resolveu fazer esse rolezinho Aqui para Morungaba Então, na semana eu faço essa troca aí Então eu vou fazer isso Eu vou trocar o óleo e o filtro agora Que já passou 6 meses da última revisão E aí quando a moto estiver com os 12 mil Aí eu vejo o que eu faço nessa questão aí De verificar a caixa de direção Esses itens um pouco mais pesados Essa moto, não tem como, tá pessoal É uma moto assim, não é que não tem como É uma moto que é um pouco mais difícil Fazer a manutenção dela em casa Porque ela é uma moto pesada É grandona Não é como as outras que eu tive até então N-Max, que eu desmontei a moto inteira A Crosser Não, não são Essa aqui não é uma moto tão simples de mexer Tá, para vocês terem ideia Para trocar o filtro de ar Tem que tirar o tanque fora Tem que desmontar coisa até umas horas Para chegar no filtro de ar Mas assim, é coisa que dá para fazer em casa Agora de repente já Mexer numa caixa de direção Óleo de bengala Já coisinhas um pouco mais complexas Bom, se eu fosse fazer essa revisão agora Na Kawasaki A revisão de 12 mil Eu faria agora com 8 mil, né Para poder seguir o cronograma Porque não seria por quilometragem Sim por tempo Ela ficaria aí por volta de uns mil reais É... Isso seria para quê? Para não perder a garantia, né Que eu tenho mais um ano de garantia na moto ainda Entretanto, né pessoal Que é uma moto japonesa, né É... Isso aqui é como Honda Como Yamaha Então assim São motos que tem excelência aí no... Na fabricação Então Pode acontecer de dar problema? Pode Mas a chance é pequena E outra A garantia Cobre o quê? Motor, câmbio E... E os módulos elétricos aí A garantia não cobre, por exemplo Embreagem Não cobre vazamento de bengala Não cobre caixa de direção Não cobre um monte de coisas Então No meu ponto de vista É... Não... Não compensa continuar com a garantia Compensa assumir o risco E... Né... Trocar o óleo O filtro em casa E quando chegar lá Nos 12.000 km Que seria a quilometragem realmente É... De fazer essa revisão Aí eu levo em algum lugar para fazer Né... Ou na própria Kawasaki Ou... Ou em alguma oficina aí De... De excelência, né Tem a oficina do Madeira, por exemplo Que é... Uma oficina renomada Que é em São Paulo Que a gente sabe Que o serviço Vai ser realmente É... Executado Feito aí por Por profissionais aí Capacitados Então Vamos ver como que desenrola Né... Eu acredito que Para eu rodar mais 4.000 Com ela ainda É... Pelo tanto que eu rodo hoje Ainda vai aí Brincando aí Mais uns 6 meses 8 meses Então não justificaria Eu... Eu fazer a revisão É... Na própria Kawasaki Agora Verificar itens Que teriam que ser verificados Só daqui a 4.000 km Então assim É a matemática Né... Não tem... Não tem muito O que inventar Se a moto Tivesse com os 12.000 km Aí... Aí talvez Eu cogitaria Fazer essa revisão Na própria Kawasaki Mas Ainda não tá E é isso É uma moto que É... Pelo que falam aí Pelo que eu pesquiso Tal É uma moto que É trocar óleo Filtro Fluidos É... Que vai Vai muito longe Não tem muito O que inventar De fazer nessa moto Não Mesmo essa questão Da caixa de direção Isso é algo que Depois eu vou ver Mais pra frente Eu não sei se compensa Por exemplo Eu com 12.000 km Eu desmontar tudo Pra lubrificar A caixa de direção Ou se compensa Também outra coisa Assumir o risco Né... E continuar Sem desmontar A caixa Claro Sempre verificando Se ela não tá travando Se ela não tá com calo E quando ela der problema Já troca de uma vez Porque quando a gente Desmonta a caixa De... De direção É... Ali você tira Né... As esferas Ali dos rolamentos E tal Então... Será que depois É... Mantém a eficiência Será que ela continua Tão eficaz Quanto O original de fábrica Então a gente tem que analisar Todos esses pontos Aí Pra ver o que vale a pena A bengala Dela É... Esses dias que eu reparei Parece que elas estavam com Um pequeno Suadinho de óleo Né... As duas Mas eu não sei se é Eventualmente Por causa do... Quando eu lavei a moto Né... Que eu coloquei um produto Ali nas partes pretas Pra poder ficar Bem pretinho E tal Pode ser isso Pode ser gordura Daquele produto Ou também pode ser De repente Aí um... Um início de vazamento Nas bengalas É... É que assim Esse tipo de moto Né... Foi feito pra rodar Japão Europa Estados Unidos Em que as vias São Verdadeiros tapetes Essas motos Elas não são adaptadas Pra rodar aqui no Brasil Então É duro a suspensão Aguentar Aí eu falo assim Ah, o produto que é ruim Não, não é o produto que é ruim É que não é um produto Eles não vão fazer Uma suspensão Específica Pro cara rodar É... Pra vender a moto no Brasil Não, não vão Não... Isso daí tá Tá fora de cogitação Eles não vão mexer No projeto da moto Pra rodar aqui no Brasil Só Então a suspensão Realmente Ela... Ela sofre um pouco E pode acabar De repente Aí estourando o retentor Né... Mas eu vou ficar de olho A suspensão Também É algo que Eu acredito Que fazer em casa Dá pra fazer Mas eu acho que Pode ser desafiador Então de repente Compensa levar Numa oficina Aí de referência E fazer o Que tem que ser feito Né... Esse é o motivo Aí que eu Optei por Não continuar Com a Com a garantia Da Vulcan Vou confiar Aqui na japonesa E é isso aí Vamos em frente Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu